Açúcar, comidas gordurosas e álcool afetam a região do nosso cérebro aqui na frente chamada de córtex pré-frontal. Diferente do que as pessoas acham, o açúcar não vicia. Não existe nenhum artigo científico na literatura hoje que diga que açúcar vicia. O que é que ele faz? Ele afeta o córtex pré-frontal. Essa região do nosso cérebro é responsável pelo nosso poder de decisão, pelo nosso poder de julgamento. Por exemplo, quem nunca foi numa balada e pegou uma pessoa de beleza duvidosa? Álcool afetando. No outro dia você acorda e... Inclusive, olhando pra tu, a pessoa pode ter sido a outra, né? Sim, sim. Eu não ia perder essa nunca, né? Então assim, a pessoa acordou e disse, cara, mas olha aí, mano... Já tem acontecido algumas vezes, tá? É, tudo, tu, ó. Foi teu dia bom e o dia ruim também. Tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo certo. E aí a pessoa acorda nessa e o açúcar é a mesma coisa. Então quando ela impede o teu poder de discernimento de certo e errado, tu começa a arrumar motivos pra comer mais daquilo. Aí vem o auto-engano. Tem um livro maravilhoso sobre auto-engano do Eduardo Gianetti, chamado Auto-engano. E ele fala como o animal em si, ele foi feito pra se enganar. Por quê? O auto-engano economiza energia. Quando você se engana, você gasta menos energia. Ah, não, isso aí não é pra mim, não. Tá de boa. Aí vem síndrome do impostor que a gente fala tanto na psicologia, né? Síndrome do impostor e não, não. Pô, eu nasci pra ser gordo. Vou me aceitar, sim. É assim, minha família é toda gorda. Você também. É a mesma coisa, minha família é toda pobre, você também. É a mesma coisa, velho. A genética influencia, mas o ambiente influencia muito mais. Por exemplo, a depressão e a obesidade, elas são muito parecidas. Por quê? Ambas têm um predisponitor genético muito forte. Só que, se você, John, você nasce com a predisposição à depressão e você não vive num ambiente que te induz ao acometimento da depressão, a probabilidade de você desencadear essa doença diminui. Se você não nasce com o gen, mas vive num ambiente que te induz àquilo, a probabilidade aumenta. Então, o ambiente que você tá inserido é muito mais importante que o fator genético. O fator genético não é determinante, ele é um dificultante. Só. Pô, é mais difícil pra mim, mas ainda assim eu consigo. O pensamento tem que ser esse. Porque, velho, você deve aceitar a condição que você tá, mas você não pode, em hipótese alguma, aceitar continuar nela. Pô, eu tô quebrado financeiramente, mas eu não aceito estar assim, vou fazer o quê? Cara, tô gordo, engordei, o que eu vou fazer? Não vou aceitar estar assim. O foda que eu vejo que é muito por causa da internet, inclusive, né? Tipo, se dissemina muita informação de que... Ah, não, tipo, o cara que é rico tá errado, não deveriam existir milionários, não deveria... Ah, o cara que é magro tá errado, porque se eu quiser ser gordo, eu vou ser gordo, acabou. Só que a galera, tipo, não tá levando em consideração o que realmente importa, né? Tipo, o cara que tá fudido e se ele quer continuar fudido, ele vai ter uma vida foda pra caralho, tipo, difícil, né? Irmão, a galera vai... Ah, é tão difícil emagrecer, isso é gordo, é fácil, né? É, pois é. É foda, irmão. Talvez muito mais difícil do que... Muito mais difícil, porque no meu Instagram, eu não bato na tecla da saúde. Porque as pessoas estão um pouco se fudendo pra ser saudável. Se as pessoas se preocupassem em ser saudável, elas não fumavam. Sabe por que as pessoas fumam? Porque não morre amanhã. Talvez morra daqui a 10 anos. Mesma coisa sobrepeso. E eu faço muita analogia do sobrepeso com o fumo. A obesidade hoje mata quase tanto quanto o tabaco, pô. Caralho, isso é um absurdo. Eu vi que a obesidade e a depressão são, tipo, de doença, são hoje as maiores causas de morte no mundo. E aí a pessoa chega, ah, mas meus exames estão de boa. Legal. Que bom. Você é uma curva na reta. Você não é um parâmetro de ancoragem pra eu extrapolar isso de estilo de vida pra todas as pessoas do mundo. Deu certo com você. Que bom que tá dando certo. É, tu é exceção. É igual um cara que fuma e não tem nenhum problema cardiorrespiratório. Baseado nesse cara, pode ser que cigarro não faz mal. Claro que não, porra. É exceção que comprova a regra, inclusive. Exatamente.